Quem tá com dúvida em inequação do primeiro grau, levanta a mão aí pra Giz. Muito bem, você que tá com dúvida então, não deixe de assistir a aula até o final, que eu vou explicar, olha a inequação que eu trouxe pra você hoje, que eu vou explicar pra você. Aí você vai tirar todas as suas dúvidas e arrasar nas atividades. Já vamos começando a aula pedindo pra você, deixa o like aí pra aula de hoje e se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. Quero ver um montão de like hoje, hein? Ó, dá uma olhada nessa inequação que eu trouxe. Você deve estar falando, vixe Giz, não sei fazer, não tenho nem ideia por onde começa. Então presta bem atenção, não sai daí, assiste até o final. Aqui nós vamos pegar essa inequação e nós vamos dividi-la em duas. Então nós vamos resolver inequação 1 e depois inequação 2. Então veja como que vai ficar. Eu vou pegar e vou fazer um risco daqui até antes de chegar no outro sinal de desigualdade. Então aqui eu formei a minha primeira inequação, sendo ela 2 menor ou igual a 2x mais 2. Quanto 2, hein? Então vamos marcar como ficou a minha primeira inequação. Ó, 2 menor ou igual a 2x mais 2, tá? Agora, a segunda, como é que vai ficar a segunda? Você já consegue visualizar? Nós vamos começar então onde tem o primeiro sinal, eu deixo pra lá. Então eu começo daqui e ele pega até o final. Então ali eu tenho a inequação 2. Então olha bem como que eu fiz. A inequação 2, então ela ficou 2x mais 2, que é menor ou igual a 4x. Inequação 1, vamos marcar aqui de verde e depois aqui eu tenho a inequação 2. Ok? Como que eu vou resolver isso? Agora nós vamos resolver a primeira separada, depois a segunda e vamos fazer a intersecção depois dos valores que podem ser atribuídos a x. Então começando. Aqui na inequação 1, que é 2 menor, que 2x mais 2, já sei que tá faltando aqui. Pronto, já coloquei o menor ou igual. Vamos separar então a letra de um lado e quem não tem letra de outro. Então vai ficar, esse 2x eu passo aqui antes, vai ficar menos 2x, menor ou igual a 2, aí esse outro passa pra cá sendo menos 2. Ok? Aí vai ser menos 2x, menor ou igual a 0. Aí o que que acontece? Aquele termo que tá com a incógnita dá negativo, eu preciso então multiplicar a inequação por menos 1 para torná-la positiva, o primeiro membro. Então aqui vai ficar 2x positivo, o 0 não se altera, né, que não tem o oposto e esse sinal não se esqueça que eu também devo fazer o oposto dele. Aí como que eu termino? Esse 2 que estava multiplicando, ele vai passar aqui dividindo, ó, e 0 dividido por 2 é 0. Então x é maior ou igual a 0. Ô Giz, mas por que que você não fez já direto daqui, ó, que já deu 0, já passava esse 2 aqui dividindo e dá 0 mesmo? Porque daí eu tinha que observar bem esse sinal aqui, que se a gente não inverter isso vai dar errado a sua conta, tá? Agora vamos resolver a inequação 2, ó, separadinha, né, 2x mais 2 que é menor ou igual a 4x, ó, tô olhando aqui. Separo novamente quem tem a letra que a incógnita no primeiro membro e quem não tem no segundo, ó. Vai ficar 2x, esse 4 passa pra cá, menos 4x. Menor ou igual a menos 2, ó, esse 2 estava a mais, passou menos. Aí eu junto os termos semelhantes. 2 menos 4, 2 menos 4 é menos 2. Menos 2x, menor ou igual a menos 2. Ó, o que que tá acontecendo? Aquele valor que tá com a incógnita negativo, então multiplico por menos 1. Aí vamos lá, vai invertendo, vai. Menos com menos vai ficar mais 2x, esse menos com menos vai ficar mais 2 e não pode esquecer de inverter esse sinal. Ele vai virar. Aí esse 2 que está multiplicando, ele vai fazer o quê? Passa dividindo. Aí é 2 dividido por 2. Então, nesse caso, x vai ser maior que 1, porque 2 dividido por 2. Ó, tá vendo que eu encontrei agora dois valores aqui pro x, só que não são dois valores únicos. Não é que x tem que ser 0 e aqui x tem que ser 1. Você tá vendo que aqui o x tem que ser maior ou igual a 0. Então, qualquer valor que é pra cima do 0, inclusive o 0. E aqui é qualquer valor maior ou igual a 1. E veja que agora eu preciso encontrar um único intervalo que satisfaça as minhas duas inequações que eu consegui abrir aqui, né? Como que eu faço esse final? Aí, pra nós terminarmos, nós precisamos fazer agora o esboço de uma reta pra representar a cada intervalo que tá apresentado aqui. Cada valor aqui do x. Então, veja que na inequação 1, ó, na inequação 1, o x, ele pode ser qualquer valor maior ou igual a 0. Então, eu vou marcar o 0 aqui e pode ser qualquer valor maior ou igual. Olha lá. Tá vendo como ficou? É pintada essa bolinha ou não? É pintada, porque aqui, ó, tá o sinalzinho do igual. Então, inclusive o 0 aqui. Agora, eu vou fazer a representação, o esboço da reta da inequação 2. Da inequação 2, ele fala que x tem que ser maior ou igual a 1. Bom, o 1 é a direita do 0, então eu coloco aqui. Lá também tá escrito que é maior ou igual. Então, eu pinto a bolinha. E aqui ficou apagado. Maior ou igual, então vai ficar aqui na frente, ó. E por último, eu devo olhar agora, desses valores que eu tenho nesses intervalinhos, qual daquele intervalo que está presente nos dois esboços. Então, aqui eu vou fazer a intersecção da inequação 1 com a inequação 2. E aí, eu consigo encontrar um valor para x que vai satisfazer as duas que eu tenho aqui, tá? Aí, como é que vai ficar? Qual o valor? Você já conseguiu visualizar? Qual o valor que está presente? Qual o intervalinho que está presente nas duas retas, ó? Pode fazer isso aqui para dar uma separadinha, para você visualizar melhor também, se você quiser. Ó, esse pedacinho aqui só está presente na reta 1, na situação 1. Esse pedaço aqui está presente na 1 e está presente aqui na 2. Então, como ele está nas duas ao mesmo tempo, ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa interseção. Por quê? Para quem não se lembra o que é interseção lá da aula de conjuntos numéricos. É quando eu tenho um termo comum em dois conjuntos, por exemplo. É o que tem ao mesmo tempo. Pode pensar assim. Então, qual intervalo está ao mesmo tempo na situação 1 e na situação 2? É esse intervalinho aqui, tá bom? Então, aqui eu vou colocar que é bolinha fechada e 1. Então, quer dizer que a resposta é essa daqui? É essa daqui a resposta, gente. O x, ele pode ser qualquer valor que seja maior ou igual a 1. Então, aí ele satisfaz essa nossa inequação que nós temos aqui, tá bom? E como que eu coloco a resposta disso? Vamos colocar a resposta onde agora, hein, produção? Então, eu vou dar uma apagadinha aqui, gente. Porque eu vou precisar pôr o conjunto solução aqui em cima. Porque é o tamanho da resolução. Pegou o quadro inteiro, né? Então, segue aí. Aqui só. Só aqui na aula da Giz que acontece isso, né? O conjunto solução, ao invés de ficar no final, depois ele volta lá para cima, né? Você não tem que escrever na parede, gente. Daí não vai dar. Então, vamos lá parar de conversa e colocar quem é o conjunto solução. Conjunto solução, porque eu consegui solucionar a minha inequação. Então, eu coloco esse intervalo que representa a solução. Então, eu começo fazendo assim, ó. X, ele pertence, ó. Esse E aqui significa pertence, tá? Ao conjunto dos números reais, o R. Mas por que o conjunto dos números reais? Por que você está vendo que aqui é um intervalo? Tem vários números aqui, tanto aqueles que tem vírgula irracional, racional, fração, negativo, positivo. Então, todos esses números são considerados reais. Então, o X pode ser qualquer valor que pertence ao conjunto dos números reais. Por isso, essa representação. Aí, esse símbolo aqui significa tal que, eu vou falar assim, ou seja, isto é, tá? Então, o mesmo significado. Isto é, X vai ser qualquer valor que é maior ou igual a U. Então, o nosso conjunto solução fica desse jeitinho aqui, ó. Conjunto solução no começo da questão, ó. Que maravilha, hein, gente? Então, marca bem aí pra você estudar depois. E vamos fazer o próximo exemplo. Nessa segunda inequação que eu trouxe aqui agora, dá uma olhada no tamanho. Mas é tranquilo de resolver. Até eu já vou fazer um processo um pouco mais rápido nesse caso. Porque eu quero ver se você tá entendendo e daí você já vai praticando melhor aí. Então, nós precisamos dividir essa inequação em duas pra conseguir fazer a resolução, ó. Então, eu vou pegar da onde ela começa, até onde eu vou mesmo, até onde vai chegar o próximo sinal. O segundo sinal de desigualdade. Então, ela começa aqui e ela vai vir até aqui, ó. Aí, daqui em diante, começa o outro sinal. Eu não uso pra primeira inequação. Então, ó, aqui é a minha inequação 1. Vou deixar ela já separadinha assim. E a inequação 2? A inequação 2, ela começa aqui no primeiro sinal e ela vai abranger até o final aqui, ó. Então, aqui eu tenho a inequação 2. E agora? E agora é só resolver cada uma delas do mesmo procedimento que nós fizemos no primeiro exemplo. Então, aqui na inequação 1, ó, que é 4x menor ou igual a menos 4x mais 8. É assim, né, a inequação 1. Aí, separo novamente o termo com a incógnita no primeiro membro e que não tem no segundo. Então, vai ficar 4x. Esse aqui tá negativo, ele vai lá para o primeiro membro positivo. Então, ficou 4x mais 4x. Aí, menor ou igual a 8. Junto os termos que são semelhantes. 4x mais 4x são 8x. Menor ou igual a 8. Aí, esse daqui que tá multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser menor ou igual a 8 dividido por 8, que você já sabe o resultado, né? Então, aqui nós vamos encontrar que x é menor ou igual a 1. Então, o x pode ser qualquer valor, pertencente ao conjunto dos reais que a gente fala, né? Que seja menor ou igual a 1, inclusive o 1. Ok. Resolvendo agora a inequação 2. A inequação 2, começo lá, ó. É menos 4x mais 8, ó. Menor ou igual a 4x mais 12. Ó. Então, é onde eu abranger a parte vermelha aqui que eu fiz. Aí, vamos novamente. Separar os termos que tem incógnita no primeiro membro, menos 4x, esse outro vai passar pra lá, vai ficar menos 4x também. Aí, menor ou igual a 12, que já tá aqui. Aí, esse 8 vem para o segundo membro, então ele vem menos 8. Menos 4x e menos 4x são menos 8x. Menor ou igual 12. De 12 eu tiro 8, sobram 4. Aí, adivinha o que eu vou ter que fazer aqui agora? Tá vendo que o termo que tá com a incógnita é negativo? Multiplica, então, por menos 1. E aí, você já pode começar a fazer automaticamente, daí, se você pegou o jeito. Aí, menos com menos vai ser mais 8x. Aí, o 4, esse 4 é positivo. Mais e menos vai ser menos 4. Você conseguiu observar que eu fiz o oposto de cada número, ó. O 8 era menos, virou mais. O 4 era mais, virou menos. Eu fiz o oposto. Então, eu também preciso, nesse caso, fazer o oposto desse sinal de desigualdade. Então, como ele tava virado com a boca pra lá no 4, agora ele inverte, ele vira pro 8. Tá bom? Então, eu preciso fazer isso porque eu multipliquei por menos 1. E aí, pra terminar, vai ficar que x é maior ou igual a menos 4 dividido por 8. 4 dividido por 8, se a gente realizar a divisão, é 0,5, né? Mas eu posso deixar em fração também. Então, x vai ser maior ou igual a menos 1 sobre 2. Por que que eu escrevi menos 1 sobre 2? Porque eu simplifiquei, ó. Aqui eu vim aqui dividir por 4 e dividir por 4. Por que 1 sobre 2 não é 0,5? Então, dá na mesma. Tá bom. E agora? Qual que é o próximo passo mesmo? Aqui, nesse caso, o valor de x que satisfaz essa equação é qualquer valor que seja maior que menos meio. Aí, vamos fazer aqueles nossos esboços das retas. Então, um esboço para representar a inequação 1 e um esboço para representar a inequação 2. O valor de x, né? Então, na inequação 1, o valor de x é qualquer 1 que seja menor ou igual a 1. Cadê? Vamos colocar o 1 aqui? Bolinha aberta ou fechada? Tem o igualzinho lá, né? Então, é fechada. E menor ou igual a 1. Então, é antes do 1. Não pode passar do 1. Pode ser o 1. Aqui, na inequação 2, é qualquer valor maior ou igual a menos meio. Bom, menos meio eu sei que está antes do 1. Gente, só lembrando que aqui o que eu faço é esboço, tá? Você está vendo que eu não estou usando escalinha bonitinha em nada? É esboço isso daqui. Então, aqui é menos meio. Bolinha pintadinha, porque ali tem o sinal de igual. Então, o x é qualquer valor maior ou igual. Então, é depois. E, por último, eu faço agora a intersecção. Ou seja, é todo aquele intervalo que está presente na inequação 1 e na inequação 2. Você consegue visualizar? Ó, lembra que eu faço isso daqui que eu acho que fica melhor. Eu gostava de fazer isso quando eu estudava. Fazia isso para separar que fica melhor de visualizar. Qual o pedacinho que está presente nas duas retas? É aqui, ó. A gente consegue já ver de cara. Esse pedacinho aqui está presente nas duas retas numéricas. Esse aqui só está na primeira, não está aqui. E essa só está na segunda, não está lá de cima. Então, está fácil essa. Aqui, ó. A resposta vai estar aqui. que vai desde o menos meio e a mania de colocar o sinal lá no meio do caminho e termina no 1. Então, ficou limitado aqui a resposta. O valor de x, que pode ser atribuído a x, pensa assim, né? Nessa inequação que eu trouxe, que satisfaça a inequação inteira ali, as duas juntas, é qualquer valor que seja maior ou igual a menos meio e menor que 1. E como que eu coloco isso no conjunto de solução agora? Vamos lá. Conjunto de solução é igual a x pertence aos reais. Está o quê? Está aqui está craque, né? Porque isso aqui só reproduzir isso aí e pronto. Agora eu vou analisar aqui, ó. Menos um meio, que é como se fosse dois postes aqui. Eu vou colocar um carro entre eles aqui, ó. O carro é o nosso x. Então, o menos meio é o primeiro poste. O x é o carro e o 1 é o segundo poste, ó. Coloquei. Só que aqui eu preciso agora colocar aqueles sinais de desigualdade. O menos meio é qualquer valor menor que x, porque ele está antes. Então, menor ou igual, porque a bolinha está pintadinha. E o 1 é qualquer valor maior que o x, não é? Porque é o extremo lá. Então, quer dizer que x está antes do 1. Então, o x é menor ou igual a 1. Então, a resposta fica assim, gente. Conjunto solução. Porque eu tenho que dar em intervalo a resposta. Não posso atribuir um valor final. x é 10, x é 8, x é 4. Assim como nós fazíamos quando resolvíamos sistemas de equações do primeiro grau. Aqui é inequação. Então, sempre vai ser em intervalo. Ah, é maior ou igual, é menor, é maior e assim por diante. Então, marca tudo aí para você treinar aí, praticar e arrasar nas atividades. Deixa o like para a Gise, ah? Ah, que maravilha. E se inscreveu no canal também? E compartilhou a aula com os colegas que você sabe que tem dificuldade nessa matéria? Então, você está de parabéns que chegou até o final da aula. Eu vejo você na outra aula. Tchau! Tchau!